Vamos lá? Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo de FIFA 22 Mobile, rapaziada. E hoje vamos jogar o modo 1 contra 1, beleza? Pra quê? Pra conseguir crédito de Passa Estrela e conseguir vários itens e jogar tudo isso, tá ok? Infelizmente, galera, não vou poder comprar o Passa Estrela, não vou poder comprar o Passa Prime porque eu estou quebrado, galera. Eu estou quebrado. Estou sem grana, tá? Não tenho o que fazer, beleza? Não tenho o Passa Estrela, mas... Esse Passa Grátis aqui... Merece seus itens aqui, beleza? Como eu, por exemplo. Enfim... Esses itens aqui, beleza? É... Aí se eu passar aqui... 35... Eu vou conseguir um estágio El Médio. Um estágio... Um estágio que vai estar... Nublado, tá, galera? Um estágio que vai estar no bolo. Beleza? Um estágio que vai estar no bolo. Aí se eu conseguir o estágio... É o médio, se eu passar do 35 e eu não passa a Estrela, tá? Aí eu vou conseguir o estágio El Médio, beleza? Inclusive, tá? Inclusive... Que eu vou... Trocar os estágios aqui, beleza? Aí eu vou jogar os estágios aqui, beleza? Dentro de casa, né? Sei lá... Aí a galera... Pra quem... Desbloqueou rápido... Conseguiu itens rápido no passe-estrela, tá, galera? Aí a galera pra quem comprou... Sei lá... Aí consegue... Todos esses... Itens de jogadores e acabou, tá? Aí pra que a galera... Não tem passe-estrela... Não tem dinheiro pra comprar passe-estrela... Jogue em modo 1 contra 1... Tente jogar modo 1 contra 1, tá? Porque... Isso vai ajudar demais, tá, galera? Isso vai ajudar demais, beleza? Aí se eu conseguir pegar... Desbloquear aqui... Se eu conseguir crédito de passe-estrela aqui... Aí eu vou conseguir o estágio... É o médio, tá? Nublado, tá? Aí eu vou trocar de estágio... Por quê? Porque eu vou trocar de estágio... Pra jogar com o estágio aqui, beleza? E esse outro estágio aqui de cima... É o Sanderson Park... Noite, tá? Infelizmente, tá? Eita... Desculpa o volume... É... 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 Dizendo aqui... Prosseguindo... Continuando, galera... É... Isso aqui de cima aqui... Estágio Sanderson Park... Noite... Infelizmente... Tá? É... É... O passe-prime, tá? Aí a galera que não tem passe-prime... Pra quem não tem passe-estrela... O estágio vai ser esse aqui, ó... É o médio, beleza? Aí a galera... Pra quem tem dinheiro pra comprar passe-prime... O estágio vai ser esse aqui, ó... Sanderson Park, tá? Aí a galera... Pra quem não tem passe-prime... O estágio vai ser esse aqui, beleza? É o médio, tá? É... Pera aí... É... A galera... Que quiser escolher os estágios aqui... Pra jogar... Joguem, tá? Escolhe os estágios pra jogar... Porque... Os estágios vão ficar bem bonitos, beleza? Aí escolhe o que você quiser, beleza? Aí vai jogar de buenas, tá? É... Aí o que de cima, velho... Isso aqui já passamos aqui... Beleza? Olha como você está vendo aí... O Grealish aqui... É... Não... Infelizmente não vou poder pegar porque... Não tenho... Passe-prime, tá? Não tenho dinheiro pra comprar passe-prime, beleza? Aí galera... Em breve quando eu... Chegar uma empresa... Quando... A empresa... Vem pra... Pra mim e pro meu pai, tá? Aí quando a empresa vier, cara... Eu e meu pai vamos trabalhar, beleza? Uma empresa... Pra... Pra... Pra que nós dois... Conseguimos dinheiro, tá? Pra comprar... Pra comprar... Pra comprar passe-prime, tá? Ok, galera? É... É... Aí em breve eu vou trabalhar com meu pai lá na pré-moldação... Aí eu vou esperar um pouco, tá? Porque isso aí vai demorar um pouquinho, beleza? Vai ser... Vai ter... Vai ter... Vai ter tudo aqui... Vai ser tudo aqui, beleza? Aí eu vou trabalhar todo dia com meu pai, beleza? Pra eu conseguir bastante dinheiro pra comprar... Coisas que tem aqui, beleza? Continuo... Mais normal, tá? Aí galera... Pra quem comprou passe-prime... Tá? Vai jogando... Jogando... Então... Modo um contra um pra conseguir... É... Passar... Pelo mesmo monte aqui, beleza? É... Afonso Davis... É galera pra quem tá jogando... Modo um... É galera pra quem comprou... Passe-prime... Joguem... Modo um contra um... Pra conseguir o deles, beleza? E... Esse goleiro... Vou passar aqui, ó... Manha... Tá? Aí galera pra quem comprou... Passe-prime... Joguem... Modo um contra um... Pra conseguir... Muito mais crédito de parceira... Conseguir mais crédito de parceira, tá? É... Tem esse uniforme aqui... Uniforme... Uniforme... Do ANL... Do Tigre, tá? Esse aqui de cima, tá? Uniforme da TOT, 22... Beleza? E aí... Pra quem quiser... Uniforme, tá? Joguem... Joguem... Tá? Pra conseguir esses uniformes aqui, beleza? Aqui tem... Esses... Esses... Logins aqui... Bem bonitos, tá? Bem... Brazos... E aqui pelo último, tá? O Icon... O Icon... O Zanetti aqui, beleza? O Zanetti aqui, beleza? Baita do lateral direito, tá? E... Galera... Pra quem comprou, tá? Joguem... Joguem... Até... O final... Do passe estrela, tá? Joguem até o final do passe estrela, beleza? Aí você vai conseguir o Zanetti... Aí pra quem não tem passe estrela... Você vai conseguir esse aqui, ó... Petit... Beleza? Baita do volante, tá? Cara... É muito bom... Aí joguem... Joguem até o final do passe estrela, tá? Pra conseguir esse peitinho aqui, beleza? E... É isso aí, mano... Essas são as dicas aqui, né? O passe estrela, beleza? E... Vamos jogar o modo um contra um... Sem... Mais enrolação... Sem mais longas... Bora jogar o nosso modo um contra um... Tá? Vamos lá... Vou colocar aqui... 94 de ataque... 89 de meio campo... 91 de defesa... Pra... 49... 43 de meio campo... 92 de ataque... Defesa 90... Mais... O último cara... 49 de entrosamento... 92 de... Silveiro... Ixi... Agora é pra quem diz ele... Quem diz, né? Ixi... Beleza? Sei lá... E... Vamos lá... E aí... Vamos lá... Não so do fogo... Lippmann... Lukaku... Nikoro Zaynoro... Tem um gol... O time perdido... Foda! E aí... Fala que... 1 a 0... Beleza... 1 a 0... Aí, fio, fogo O cara é muito bravo com a missão, beleza? Absurdo, e lá está Sancho Um... 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 Nanguess... Verna Ximar, irmão. Eu desci, eu desci. Eu vou ficar aqui no sonho. Eu vou ficar em fatal. Meu gol. Sim, isso é o que eles fazem. Olha aí, um esforço brilhante. Ximar, e aí não dá, irmão. Aí não. Sancho. Yogo Jota. Tirou. Ai, 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 mano. Acabou, mano. Acabou, mano. Acabou, mano. Aí. Vamos lá, se precisamos de tempo, beleza? E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus do céu, está doido Sancho do cara, nossa Meu Deus Boa Green, Boa Green Boa Green Boa Green Nossa velha Não velha, Pau de Deus mano Está doido Pega Desgrama Vá no Carcão, vá no Carcão Desgrama Vá no Carcão Boa Green, Boa Green, Boa Green, Boa Green Boa Green Tadich Tadich Galera, é Meu primeiro J90 que eu mais ganhei Eita O Magul Meu primeiro J90 que eu ganhei galera Vou lhe mostrar O primeiro J90 que eu ganhei aqui O Vesco é o campeonato de Rio Dorei 7.000 anos Vai passar o próprio 324.300 Ok Beleza Vou mostrar aqui Eu ganhei meu primeiro J90 aqui Meu primeiro J90 que eu ganhei foi esse aqui Lukaku 93 de ritmo 97 de finalização É o Lukaku muito bom galera Muito bravo Tá O Lukaku que eu ganhei aqui galera Essa aqui Deixa eu lhe mostrar aqui Essa aqui É isso aqui beleza É É É É o Tadich aqui ele ta deite aqui comprei no mercado beleza aí eu troquei pela opção da deite aqui beleza e esse aqui galera tá bom é que eu vou me mostrar não vou mostrar a vida A zagueira aqui é isso aqui Aí quando der 90 eu vou pegar esse zagueiro aqui Que é o milencovit Ah vou lhe mostrar alguma coisa Espera ai Esses daqui eles vão esperar 7 dias 7 dias Eles vão esperar de novo Eles vão esperar de novo Deixa eu ver aqui no mercado Para ver Para poder ver qual é a Poder ver os jogadores que estão no mercado Para ver se terá uma possibilidade de vir Anthony E o Charlie Don't Blue Tá O Anthony que eu vou querer é isso aqui 99 de ritmo 90 de agilidade Beleza A ficha dele A aceleração 100 Pico 98 É Equilíbrio 91 Agilidade 99 Equilíbrio 92 Controle de bola 90 É o Anthony bem bravo Vamos ver Vamos ver se terá uma possibilidade Daí trazer o Anthony Nesse modo Beleza Charlie Don't Blue 80 de agilidade 90 80 de finalização 80 de passe Beleza Puxa a técnica Puxa a técnica aí Force loop shoot de 85 84 de posicionamento 89 de defeat de longe É 43 de pênaltis 89 de passos curtos 90 de divisão de jogo 90 de curva 91 de dribles Falta 89 Cruzamento 86 Lançamento 88 Controle de bola 93 É Um cara muito bravo Esse Charlie Don't Blue Aí se vê esse Malinha aqui É Aí se vê esse Malinha aqui É Aí se vê esse Malinha aqui Só consigo pegar essa Malinha É Aí se vê esse Malinha aqui 94 de ritmo Só consigo pegar essa Malinha 94 de ritmo 88 de agilidade Interessante 93 de aceleração 96 de pique 89 de agilidade 89 de agilidade 88 de agilidade 88 de aceleração 86 de equilíbrio 80 de agilidade É um Malinha muito bravo É um Malinha muito bravo Tente ser de finalização Tente ser de força do chute Tente ser de posicionamento Tá Vai ser um Malinha É um Malinha muito bravo É esse aí Que era alguma possibilidade De De ver esses bravos aqui Beleza A ver se É Que era uma possibilidade Beleza Vamos lá Vamos lá pro Madun quadrar-me de novo Beleza Parão com 89 de ataque 90 de meu campo Uma outra e dois de feira Fui do lugar Fui do lugar Fui do lugar 343 mil copas Sei lá É É É É Do cara É É 49 de entrosamento Hehehe Fiu 92 de G 49 de entrosamento Meu entrosamento Meu entrosamento aí Meu time tá com entrosamento 64 Aí Trozamento do cara Ah 49 Hehehe Ai 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 Meu Deus Meu Deus Ah não Não tem como Desesperamos Miserável chuto de fora da área Vamos ver se foi de fora da área Caralho Fui de fora da área Caralho Fui de fora da área mano Pô Louco bicho Caralho Parece Andy Cap Parecem Parece o Andy Cap Galera Boa no Nes O que é isso? Andes E aí 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 É que o Kaku vai passar, passou, e agora? Ah, miserável, pegou. Com a cabeçada. Ah, me zingou, mano. Desgraçado, só não faz o que ele não quer, mano. Isso, dá bola pra mim, não é? Rodrigo Javier de Pauro. Oh, meu Deus do céu. Adoro, bicho. Ele tá de bem-se comigo, hein? Ele tá de bem-se comigo, hein? Oh, desgrama, velho. Caralho. Oh, desgrama, velho. Caralho. Jorginho. Muito bom desafio. Vai, me tá, bicho. Ah, não, me tá, bicho. É, não sei lá. Oi. Sei lá, mano. É, cara. Aí, ficou difícil. Aí, tu tá de brincadeira com a minha cara, mano. Aí, tu tá de brincadeira com a minha cara, mano. Passa a mão. Não tá acreditando, não. Nossa Senhora. E aí, tu tá da atenção. �em, tá de brincadeira com a minha cara, mano. É igual a face. Da, tu tá de brincadeira com a minha cara. De, tu tá com a mão. Agora, tu tá de brincadeira com a minha cara, de volta. vai vai let me quebra let me quebra let me quebra nada, nada, nada É, Lucca, parece que você me quebrou, velho. Vou mudar de esgrama. Sinto muito. Se você quiser reportar algo, pode enviar comentários. Aí tu me quebrou, velho. É, cara, o gol do doku zero do cara, mano. Gol do doku do cara, mano. Esse doku na reserva, velho. Está dito, fica... Está dito aqui, vou deixar aqui, porque fica bem melhorado jogar com o doku. Beleza? Esse barco aqui é muito bom, vou mostrar aqui, ó. É... Vou mostrar já. É... É... Vou mostrar o banco aqui, ok? Mostrar o banco aqui, ok? Vem aqui, meu time, tá? É, vem aqui... Em... Substituição, tá? E você vê aqui o meu banco, tá? Vem aqui... Em... Substituição, tá? O banco aqui só tem o Zen, tá? Mas... Se eu colocar o Zen, né? O overall cai, tá, galera? Já cai. Não sei. O overall cai. É... Ou é pra quem fala o Zen, né? Então vocês... Querem que eu cheguei aqui, tá? Desculpa. O game tem o Zen aqui. Por que tem muito o Zen, mano? Joguei muito, tá? Joguei muito. Pode não controlar porque esse ativo está muito bravo, tá? Olha aí. E aqui. Vou ver como vocês sabem é que o meu ativo aqui está meio de bonecas, tá? Vamos lá. Vou mostrar mais rapidinho, tá? Mais ou menos. E vamos lá, mano. Interessam, vamos... Agora é só que eu vou colocar aqui daqui no modo, vamos encontrar um, beleza? Eu vou iniciar aqui, beleza? E para quem gostou desse vídeo, deixe seu like para fortalecer. Beleza? Para quem... A galera está... Acompanhando o vídeo no canal. Se inscreve para ajudar o canal, beleza? E compartilhando essas redes sociais, vocês sempre vão ajudar aqui, beleza? Tiro do cara com 90 de G e 40 de Transmã. Beleza, vamos lá. Partiu. Bomijo. Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá. Estes não me slipsmo. Isso é possível. O que é isso? Luiz Diaz, Rafael Leão. Borçalona have given us away. Well, that's the kind of player you want from your defender. Nicely cut out. Carrega o Zeno. Cielinski, Luiz Diaz. Pepe, Rugani. Rafael Leão. Roberto Firmino, Roberto Firmino! And a goal! That will do it! They've been pushing for it until they've been rewarded. I won't win. I won't win. I won't win. I won't win. Rafael Leão, Foden. Oh my God. Well, they've lost possession of the ball. Goal! Look at the ball. Look at the ball! Goal! Look at the ball! Let's go! Let's go! Boa, boa, boa! Ah, não vai fazer gol. Uiii, fazer defesa. Pra fora. Vem se eu virar o jogo se eu vencer. Vem se eu vencer. Primeiro. O cara não correu. Aí se o cara correr já era. Controlou a máquina. Que isso. Caramba. Marneiro de espada pra mim. Caramba. 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 o golero o golero não deixe o golero a bola é lugo o golero o golero o golero a bola é lugo é possível A bola ia indo no gol, galera. Passa, Nunes. Vai, Nunes. Vai, Nunes. Meu Deus. Vai, Nunes. Olha o desgrama, velho. Ai, que desgrama do caralho, mano. Vai, Muzel. Arranca. Arranca. Arranca, porra. Vamos. Muzela, mano. Tá lá dentro. Arranca aí que eu quero ver, mano. Dá uma arrancada aí que eu quero ver, mano. Arranca aí que eu quero ver, mano. Arranca aí que eu quero ver, mano. Segura, Nunes. Arranca aí que eu quero ver, porra. Arranca aí que eu quero ver, rapaz. Arranca, mano. Chupa. O gol do Muzialla, mano. No final do jogo, mano. Que absurdo, velho. Que absurdo, velho. Valeu, galera. E até mais.